E aí, gente, hoje eu vou mostrar esse agrário aqui pra vocês. Agrário e a carroceria é mascarela. Essa semana eu não tô puxando aluno, graças a Deus, né? Porque tá caindo água o dia inteiro, só chuva. Aí, Deus me livre de puxar aluno com chuva, né? Aí esse micro aqui é da saúde. É o painelzinho dele. Eu, particularmente, não gostei, não. Uma porcaria de ônibus. Ali, ó. Aqui abre a porta, abre e fecha. Maneco. Manopra tá invertida ali, mas é cinco mártias. Tem o climatizador, alerta, farol. Esse tem freio e motor. Freio e motor. Tacógrafo digital, rádio. O painelzinho dele. É isso aí. Vou mostrar o interior dele aqui. Daqui a pouco eu ligo ele um pouquinho pra vocês verem. Igual eu disse, ó. Televisãozinha. É bom, tem o climatizador aqui, ó, certinho. Tem rádio. Aí, ó. Mas é ruim. Anda pouco e balança muito. Qualquer bacadinha que dá, ele balança. Bem instável mesmo. Aí, ó. Zero é outra coisa, né? Ônibus zero. E a gente não tinha lá na saúde. Só tinha dois grandes. De 48 lugares. Aí, isso aqui já vai facilitar. Quando for viagem com menos pessoas. Tem a porta aqui. É preferencial, né? Pra cadeirante. Preferencial, não. Esqueci o nome desse negócio. Pessoa com deficiente. Cadeirante. Porta normal dele. Isso aí, ó. Capacidade dele. Virar a chave aqui pra vocês verem. Limpador ligado, aí não vai, né? Aí, ó. Banquinho bem desconfortável. Por sinal. Uma porcaria. Mas é isso. É novo, né? Tá bom. Tá valendo. Qualquer dúvida aí, vocês deixem pra nós. Aqui, né? Pra poder responder, é responde. Que hoje é a primeira vez que eu tô dirigindo ele. Também não sei nada. Mas tá bom. Isso aí, né? Vai dirigindo. Vai pegando experiência. Vai aprender a cada dia mais. Beleza? Tamo junto aí. Deixa o like. Bateu os dois mil inscritos agora. Fechou? Não, não sei se você reparou, mas o... O ar dele, né? É digital, olha. Onde marca o ar. Não é ponteiro, não. É digital. E é isso aí, né? Beleza? Tamo junto. Valeu.